O relatório da LDO, já com as emendas acatadas ou rejeitadas, já estava pronto pelo relator Danilo Fortes, mas houve um chamamento por parte do Ministério do Planejamento, com a equipe do Ministério, chamou o relator para que pudesse fazer algumas adequações ao relatório. Isso efetivamente atrasou a entrega do relatório. Portanto, este relatório só pôde ser entregue hoje, meio-dia. É preciso que a gente dê um espaço de tempo aos meus colegas, aos deputados e senadores, para que eles possam estudar a peça, para que a gente possa aí sim deliberar e votar dentro da comissão o relatório final da LDO. Portanto, nós iremos ler amanhã, quinta-feira, vamos fazer a leitura do relatório. O regimento prevê três dias úteis para que ele possa ser colocado em votação. Então, nós vamos ler amanhã e eu estou marcando para terça-feira o dia da votação.